Inserido no projeto de recriação do Fundo Mousseque, a organização não-governamental promoveu no sábado último, em parceria com o Cinemax, uma sessão de filme a mais de 20 crianças no centro de acolhimento denominado Cacás. Os petizes presentes na sala número 1 do Cinemax, ao Xiam Nova Vida, para assistirem a um filme de produção nacional, estavam felizes pela iniciativa do Fundo Mousseque, cujo objetivo é de cuidar cada vez mais as crianças necessitadas, segundo afirmações da fundadora e presidente do Fundo Mousseque, Solange Garcia. Nós não queremos ser uma associação clichê, nós não queremos só dar comida e ir embora, porque nós acreditamos que a educação e a formação é a melhor forma de ajudar as pessoas, principalmente crianças. Então, o nosso ponto principal é mesmo formar quadros para o futuro. Entretanto, a madrinha do Fundo Mousseque, Micaela Reis, prevenizou a iniciativa, ao mesmo tempo que manifestou a sua satisfação por ajudar a realizar sonhos, principalmente de crianças. Eu gosto muito de arte, como é sabido, e um dos meus objetivos, e tenho como propósito na vida, é promover arte, principalmente no nosso país. E acho que o cinema ainda é algo que está a ser trabalhado, que muitas pessoas ainda não têm acesso. Para muitos destes jovens foi a primeira vez que tiveram a oportunidade de vir ao cinema. E quero agradecer ao Cinemax, que tornou tudo isto possível, que se deu a sala, o filme, as pipocas, e também o Cubinga, que fez o transporte. E então pudemos dar aqui uma manhã diferente a estes jovens. O pequeno Danilson Carlos, que sonha ser no futuro engenheiro de petróleos, era no fim da sessão um menino feliz, pelo momento proporcionado. Sonho a ser engenheiro de petróleo. O que é que te faz gostar do Cacás? As atividades, a escola, muito mais. Há apenas seis meses no Cacás, Manuel Beng, talento, como é carinhosamente tratado, fala das suas inspirações e deixa um conselho aos meninos que encontram-se em maus caminhos. A aconselhar eles a terem ouvidos, a serem mais humildes, a recolherem conselhos e ao menos se não tem a possibilidade de viver em uma casa, que vão ao menos pedir ou fazer um pedido para um centro de acolhimento, nós ao menos que eles se enquadrem lá. A organização não-governamental Fundo Museque promove sábado recreativo com crianças do Centro de Acolhimento do Cacás, concessão de filme de produção nacional numa parceria com Cinemax, tendo Micaela Reis como madrinha do projeto. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.